Fala, nação rubro-negra! Beleza, saudações! Antes de rolar o vídeo do Renato Gaúcho com o blá 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 de sempre, com o mimimi de sempre pra cima do Mengão e do Edmundo dando a resposta a ele também, quero aqui parabenizar ao maior clube do mundo, ao Flamengo, Flamengo do meu coração. 124 anos de muita história, de muito amor, de muitos títulos. E é um orgulho fazer parte da nação rubro-negra, fazer parte desse clube, dessa instituição maravilhosa que é o Flamengo. É um orgulho imenso, imenso fazer parte de tudo isso. Parabéns, Flamengo! E que nós, torcedores rubro-negros, sejamos presenteados aí com o título da Libertadores e do Brasileirão que está muito perto. Mengão, parabéns! Parabéns a nós, torcedores rubro-negros, por fazer parte desse clube tão maravilhoso. E galera, desde já quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Batemos a marca de 2K. Cara, vocês são demais. Vocês são demais. E já estamos muito próximos de bater a marca de 3K de inscritos aqui no canal. Almeida Fly, então, conto muito com a ajuda de você. Você mesmo que está assistindo esse vídeo. Se tu não é inscrito, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui da família Almeida Fly, que é muito importante. Beleza? Inscreva-se aqui no canal. Deixe seu like, senta o dedo no like, que é mais importante ainda. Beleza? Compartilhe e ative o sino das notificações para você não perder nada aqui do canal. Beleza? Então, galera, mais uma vez Renato Gaúcho, com muito mimimi e blá 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 para cima do Mengão. Ele falou aí sobre o jogo entre Flamengo e Vasco, que terminou 4x4. Falou um monte de baboseira lá e vocês vão acompanhar agora a fala do Renato Gaúcho e, logo em seguida, a fala do Edmundo sobre esse monte de baboseira aí do Renato. Beleza? Então, fiquem com o vídeo. Saudações, rubro-negras. O Vasco jogou muito bem. Foi um grande jogo. O que o Vasco fez da minha equipe faz? Mas, infelizmente, a gente não fez contra o Flamengo no Maracanã. E no primeiro tempo, no primeiro jogo da Libertadores contra o Flamengo aqui. No mais, a minha equipe vem fazendo. Então, é importante a gente continuar fazendo o que nós estamos acostumados há muito tempo. São as palavras que eu sempre peço para o meu grupo. Está focado, está concentrado e competir. Então, essas três palavras eu sempre coloco para eles. Eles têm feito. Não é porque o Vasco fez e fez muito bem que a minha equipe não faz. A minha equipe faz, sim. Então, a gente sempre pega os outros exemplos também, mas pode ter certeza que o exemplo do Grêmio é o exemplo para muitas equipes do futebol brasileiro. A gente não pode aqui desmerecer o trabalho do Jorge Jesus. O português, de fato, chegou aqui ao Brasil, deu uma chacoalhada e criou nos técnicos brasileiros uma obrigação de sair do lugar comum que alguns treinadores estavam. E, por isso, subiram o sarrafo. E obrigam os times, assim como fez o Vasco, a jogar melhor contra o Flamengo. Porque se jogar daquela forma pragmática, fechadinho, só no contra-ataque, vai tomar a goleada do Flamengo. Foi assim contra a maioria dos times. Quando você encara o Flamengo, joga com vontade, com disposição, consegue ultrapassar aquela primeira linha dos cinco marcadores que marcam pressão, você consegue vantagem, porque é uma defesa desguarnecida e é uma defesa lenta. A gente já viu isso aí contra Goiás, Fortaleza, CSA, times que não têm tanta qualidade. Então, o Renato diz que o time dele tem qualidade e tem mais do que esses outros times, mas vai precisar competir, porque o time do Jorge Jesus compete os 90 minutos.